Bem-vindos, amigos e amigas ao novo vídeo aqui no canal Blog Brilhão. E hoje eu vou falar sobre a importância de se ter um diário, um bloco de anotações. Por que é tão importante nós anotarmos nossas ideias? A importância da escrita na história da humanidade é muito importante, tem uma relevância muito grande. Fazer um diário pelas coisas que você se sente agradecido por ter conseguido ou vivenciado traz resultados muito benéficos, como relevar as missões aprendidas, obter careza das ideias que você teve ou está tendo, registrar ideias que você lembra a qualquer momento, sempre que você esquecer, você volta no dia com uma olhada e sai do automático. Você relembra as missões que você teve no seu progresso de vida e também serve para mensurar o progresso que você teve ao longo do tempo. E é importante você manter o diário com eficiência. E é importante, escolha uma forma, ele pode ser o tradicional no papel ou se você acha melhor, pode fazer isso no Word, depois em Cardenal, aí fica o seu critério. Pessoal, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu joinha, seu like e compartilhe, inscreva-se no canal e visite o site. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!